Simón e Simária e Cláudia Leite são juradas do programa The Voice Kids Instagram, Reprodução Prestes. A completar 5 meses de gestação da pequena Bela, Cláudia Leite não para de trabalhar. Além da agenda de shows, a diva está participando do programa da rede Globo The Voice Kids como jurada. Ao lado da dupla de Sertanejo Simone e Simária, e Carlinhos Brown, a loira aproveita para se divertir nos bastidores da produção com os colegas. Na manhã desta segunda-feira, 25, Cláudia compartilhou em seu Instagram um vídeo inusitado em que aparece cantando, a música de Chitãozinho e Chururó, Evidências. Mas na realidade, a artista está apenas doblando o sucesso nas vozes das coleguinhas. Sempre com um bom humor, a mãe do Rafael e do Davi faz várias caras e bocas durante a filmagem. Bom dia Simone e Simária, te amos, my girls, escreveu a Musa na publicação. Os fãs da famosa se divertiram com a piada. Eu não te aguento, muito engraçada, escreveu uma admiradora. Se está o vídeo clicando na imagem, Instagram, reprodução por caras digital atualizado hoje, às 11 horas e 18 minutos, 316.147, 25 de março de 2019, 16 horas 1 minuto e 15 segundos mais. Conteúdo sobre, Cláudia Leite, Simone e Simária, Carlinhos Brown, Chitãozinho e Chururó de Voice Kids, Gravação Evidências.